Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Tô no começo do vídeo hoje pra avisar vocês como começaram as entregas aqui no código amigo aí no mês de setembro, beleza? Liberou hoje 400 skins, 400 e poucos skins liberaram hoje aí e eu tô entregando todos, cara, tô mandando já. Teve 150 formulários até agora, tô me enganando, um pouco mais. E eu tô enviando, lembrando que eu só consegui enviar 30 por vez. Acabei de enviar 30 aqui agora e tem que esperar o pessoal aceitar pra enviar mais 30, beleza? Então fiquem de olho, brindes especiais também estão sendo enviados pra que ele possa dar 50 dólares aí. Já tô com alguns brindes já liberados, então se você utilizou pode fazer o formulário aí que você já recebe provavelmente hoje mesmo os 50 dólares, os brindes especiais dos 50 dólares pra mais, beleza? Só os brindes mais caros que são tirados mais tarde, no meio do mês, que são brindes de 200 milhões reais pra quem ele aposenta muito aí. A gente junta o valor e tira lá num vídeo só, certo? E eu tô aceitando aqui, guys, que vocês sabem eu gosto de transparência total, então eu vou sempre tentar fazer todas as trades em vídeo ou em live, igual mês passado foi. Praticamente 90% das trades foi em vídeo ou em live, beleza? E... Tamo aqui, vamo indo aqui Fora... Muitas trades ser enviadas... Deu bastante gente tá demorando pra aceitar, cara Tá trazendo bastante as trades por causa disso, cara Um trade ainda do final do mês passado Que eu enviei ontem, ontem e ontem O pessoal não aceitou ainda, cara Vou esperar mais um dia aí Se não aceitar eu vou começar a cancelar as trades aí De quem tá demorando mais de 48 horas, cara Beleza? E enviado aí, ó Já começaram a aceitar aí, duas Já aceitou? E é isso, guys Rapidão com meus vídeos pra avisar vocês Tá se ligado as trades aí do código amigo aí de agosto De setembro, né? Fiquem de olho aí, então Quem tava com um trade banho em setembro Pode ir em agosto, né? Eu tava com um trade banho em setembro Entre em contato aí pra me avisar o dia que libera, tá? Ah, mano, de começo, guys Manos Vamos começar de novo Fala aí, pessoal, beleza? Mano, é o seguinte, cara Eu vim aqui e abri umas caixinhas de começo Só pra redondar o saldo aqui, cara E a gente já começou a ganhar o quê? Uma Firecept na caixa do saldo, cara Que isso, cara? Que isso, cara? Insano, mano Insano Na primeira abertura Eu vou abrir quatro do cachorro Aí vem uma que rabar agora, tá ligado? Deve uma recuperada muito boa Pra quem achou o último vídeo E viu que a gente se ferrou num contratão lá, cara Mas é o que acontece, né? E vamos aqui abrir caixa do cachorro Ver se a gente consegue dar um profit aqui, velho Se bem que a caixa do cachorro Profitar é... É tipo assim É muito complicado, mano Vou vender tudo 284 Começando com 150 145 Toma o profit já A primeira caixinha a gente já pegou o dobro ali Do que a gente começou E, mano É... Foi besteira eu ter vendido a Firecept Eu te falei, mas... Vamos ver aí se a gente consegue Profitar muito aí, gente Ó, uma hipnótica é 40 dólares 37, 14, 16, 111 Beleza Profit Mais 4 Vamos pegar outra Firecept Ou uma Hot Rod Uma... 4, 300 dólares Uma Nel Norte de 500 Uma... Uma Nel Norte de 500 Imperatriz de 100 Passou Se ficasse era muito, velho Se ficasse era muito bom Deu ruim Mais 3 Mano, os 3 eu tô sentindo a... A Poseidon, hein, cara Senti a Poseidon, hein, velho Será que vem a Poseidon? Monetage Podia vir uma Monetage de 500 dólares Né, cara 130 dólares, mano Boa pra caramba Não tem o que reclamar, não, cara Eu faço tirar ela daqui Calma Não tem o que reclamar E... 28 dólares no contrato E veio pra gente 49 Nossa, bom demais, cara Bom demais Vou abrir algumas caixas de álcool aqui Que eu tô atrás de algumas álcool pra tirar Não, vou abrir caixas de álcool aqui Vou abrir Lighter 4 rápido Bom demais 35 dólares Que isso, cara Ó, tamo profetando horrores aqui, velho Mano, duas rápidas... Duas lentas aqui Eu quero uma Neo Revolution, velho Ou uma Neo Rider Uma das duas Uma Cold Red também é um mute Tá, deu ruim Veio aquela 9 pra 2000 Contratinho com esse daqui, ó Contratinho de 15 dólares E veio pra gente 5 dólares Deu ruim? Então a gente pega em 5 dólares E colocar uma skin de 50 E vamos ganhar com 10% Bora lá Eu confio, hein É rápido demais Beleza, mano 3,88 de bonus points ali Vamos abrir Um bonus case Tá 49 centavos Será que a Hyper Minigra tá fora do ar Mas tem a Neo, a Neo, a Neo Beleza, nem que podia ter ficado Mas passou, mano É... Duas, será que? Apagou, beleza Agora foi prejuízo Mano, temos quantos? 388 Mano, começando em 145 Teve 388 Não, não tem mais o que eu fazer Eu posso parar já Eu vou ficar no aprimoramento Mas eu já tô no profit Tô com o triplo do valor, cara Então até é besteira Ficar riscando muito aqui, cara Vou tentar alguns aprimoramentos aqui Mas eu tô no profit já A ideia é... É... Parar por aqui, velho Ó, ganhei uma Neo North Beleza 22 dólares Vou fazer um upgrade Só nessas skins repetidas aqui A gente... Vamos pegar uma Mac 10 Uma skin bem top Veio também Quase, não veio Veio, veio... Ai, meu Deus do céu Achei que não ia vir, cara Veio só Beleza 14 e 30 Vamos pegar uma Cold Red Pra mim Uma desert mais linda Do CS Essa desert aqui, velho Bate de frente com a Blaze Hum, não veio, cara Olha isso Aí, perdemos um pouquinho Então, realmente perdeu essa Eu vou pegar essa daqui E vou arriscar o dobro Porque a gente recupera o que a gente perdeu, cara Pegar 40 dólares Vamos pegar uma... Ah, sim, ó Vai 51% Confio Perder... Hum, hum... Aí a ganância, cara Ganância Se eu perder mais um, eu paro, velho Se eu perder mais um, eu paro Uma... Warmungandr Beleza, guys Parei, mano Eu já tenho 145 Então, por exemplo, eu perdi aqui 50 doll Nessa brincadeira Um pouquinho mais de 50 doll Cabe 400 ali Mas é isso, cara É isso Tô no Profit Tô com mais que um bom de Profit Tem que saber parar, mano Pode ver que eu perdi um pouco do lucro aí Por besteira O negócio é sempre saber parar Nunca achar que você vai ficar profite Comentamente Que vai ser um fotona É isso Quem gostou, deixa o like Se inscreve E ainda faz o formulário aí Pra tá recebendo um brinde, né E quer mais bônus? Coloca essa S.Gonete no link Que você ganha uns 15% a mais aí, cara E você fica, cada semana Você vai ganhando um pouquinho a mais Ou seja, 50% de bônus Você já começa aí ganhando 50% Qualquer valor depostado Você ganha aí Depostar 10, você ganha 5 dólares Você ganha 15, né Depostar 100, você ganha 50 de graça Depostar 1000 dólares Que ganha 500 de graça Qualquer valor 1 dólar e 50 centavos de graça E você ainda ganha um brinde bem top Você já sai no Profit totalmente aí no site, cara Então é isso Valeu, falou, fui